Música Boa noite, confira agora um resumo com as principais notícias que foram destaque em Poços de Caulas e região nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro. Um homem de 29 anos e uma mulher de 22 foram presos depois de furtar 5 pares de tênis e uma bolsa feminina na madrugada deste domingo na rua Paraíba, área central de Poços de Caulas. Conforme a polícia militar, o responsável pelo monitoramento da loja verificou que vidros do estabelecimento foram quebrados. Em seguida, ele visualizou um casal próximo ao local com produtos nas mãos. O responsável pelo monitoramento disse ainda que abordou o suspeito e depois o homem abandonou um saco branco com dois pares de calçados. Ele fugiu, já a mulher permaneceu próxima à Praça das Rosas. Durante as buscas, o suspeito foi localizado próximo a um posto de combustíveis, no bairro Jardim dos Estados. Com ele, foram apreendidos três caixas de sapato com um par de tênis, uma bolsa feminina, além de uma faca. Já com a mulher, foram localizados um canivete e um alicate. O proprietário da loja reconheceu os produtos apreendidos. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. O casal foi preso e conduzido para a delegacia. A Guarda Civil Municipal resgatou na tarde desse domingo um homem com suspeita de embriaguez que praticava rapel na cachoeira Véu das Noivas, na Zona Oeste de Poços de Caldas. Segundo os guardas, após receber informações de que o homem teria entrado na cachoeira, a equipe do grupamento ambiental foi acionada e se deslocou até o local. Conforme o grupamento, com a chegada dos agentes foi feito contato com um indivíduo que apresentava sinais visíveis de ter ingerido bebida alcoólica. O homem foi retirado da água e advertido sobre os riscos do local. Dois homens, um de 36 e um de 26 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira após serem flagrados pela Polícia Militar tentando furtar uma motocicleta. O caso aconteceu por volta das 5h40 da manhã no cruzamento das ruas Prefeito Chagas e Santa Catarina, área central de Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos estavam com uma chave micha tentando ligar a moto, quando foram abordados pelos militares que realizavam um patrulhamento pelo local. Para a PM, um homem de 36 anos relatou que estava com sua bicicleta retida em um ponto de venda de drogas e que foi obrigado pelos traficantes a furtar uma moto. Durante busca pessoal, foram encontrados com os suspeitos dois cachimbos para consumo de drogas, uma pedra de craque, várias chaves, chaves de fenda, alicates e diversas outras ferramentas. Ambos foram presos e conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran. O proprietário do veículo, um homem de 36 anos, foi informado do caso e compareceu na Delegacia, onde realizou os trâmites legais para reaver a motocicleta. O resumo do dia fica por aqui. Uma ótima noite para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto